Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali até no dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias redes sem dólar aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, você ganhou, vamos dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vão ser automáticos. Como vai ser automáticos? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido, pode pegar aí quem ganhar, ganhou. Fala, rapaziada. E estamos mais um dia aqui, eu e o Xaropinho. Tá, ui. Como você sabe, rapaziada, se eu e o Xaropinho tá aqui, tem abertura de caixa. Se tem abertura de caixa e tem caixa nova, não vou fazer o quê. Tem essa caixinha nova aqui do youtuber que chegou. Hoje iremos trazer pra vocês, essa caixinha nova aqui. Olha que menino mais riso maroto, Xaropinho. Que linda de paz. Deixa eu ver aqui, Xaropinho. Vamos analisar as skins que tem na caixa aqui. Rapaziada, você viu a primeira skin que tem ali? Olha, Xaropinho. Nossa. Nossa, a louvinha. Olha o preço dela para dar as outras. Só precisa de uma dessa só. Nossa, Xaropinho, eu preciso de uma dessa, nós vamos abrir dozentinho. Nós precisamos de uma dessa daqui, nós vamos testar só as outras. Uma dessa outra também já tava bom. Ou uma louvinha aí. Com mais tanto do que ia vindo na caixa, já recuperava. E ainda lucrava, eu acho. Nossa, aqui, Xaropinho. Nossa, uma dessa daí tava ótima. Eita, porra. Tá dando um pouco. Ele é a melhor. Olha. É, seguir uma daquelas ali, nós estamos feitos. Daqui pra frente, daqui pra frente paga. Daqui pra frente. Não, olha o que tem aqui. É, ave maria. Pança da feira, Xaropinho dos pés. Xaropinho. Diga. Quero começar com dois, que é o número da sorte, né? Dois, não tem erro. É, no mínimo, uma louvinha. Nossa, aí. Nossa. Ai, ui, ai. Meu Deus, se já começasse com as imóveis. Amigo, eu vou abrir de coisa aí, mano. Ela é 65 doll. Nossa, essa daqui vai resistendo aqui. Vamos mexer em metade dela. Vai botar quase. Ponto, paga. Duas de novo, que é o nome da sorte. Agora, vai vir na direita. Vai vir aí, uma vulcão, uma vulcão milk. Uma dessa? É. Não vem não, vai aparecer ali, ó. Ela apareceu. Talvez na próxima vem, né? O que é o número da sorte? O número da sorte é 3? É 3. A sorte é dos outros, que é da minha, né? Tá? O que é o número da sorte? É, ela se paga. Não, ela vale, pô. Ela que paga. Se viesse todas dela... Bota duas. Se viesse todas dela, era um pilagro muito grande. Eu vou falar pra tu. A luvinha passou, hein? Opa. Fala dela, garotinha. Pagou, ganha 5 centavos, hein? Aí. Pega dela. Só precisamos de uma luvinha só, uma vaquinha. Só o básico. Pagou? Pagou não. Com bônus? Com bônus, sim. Vou botar uma de novo aí. Pau. Quero uma tratoaí, ó. A USP ali. Trato. Ixi, a era. É bonita. Então... Mas é melhor, né? A WMzinha. Garotinho. Vem. Eu só sei abrir aqui na caixa. O... Eu acho que é da minha. É o nome da sorte, né? Aí, ó. E a minha headline passou. Eu acho que você falou o número da sorte. Agora, o 2. Não é o número da sorte. Não é? Não é o número da sorte. Agora vence. O que você acha que vai dar nessa caixinha aqui? Eu acho que vai dar uns 130, por aí. 110. O que você acha que vai dar essa caixinha aqui? O que é que vai dar essa foto? e não botava baixar e bota abaixo aí e não veio uma uma que é boa aí ó não não aquela não ele não não é humilde um homem phantom desculpe aí ó ela é bonita pode três dela toda vez não lá abrir botei e pode vim viu as três que ela é bonita e passa 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 e passa só quem veio de novo é ela não é só isso mas não é o quarto para colocar aí vai vir na direita em baixo na direita em baixo humilde humilde vamos ver aí um rapaz um rapaz aqui ó ele tem bagulho bem aí ó pagou bem 17 agulha aí ó o campo e aqui tá e vamos embora no meio entre o meio embaixo e na esquerda entre os dois ali ó e aí tá perto do lado da feira e aí ó é 24 é e bom dia dois quando não dá sorte pelo nome da sorte Oi aí aí uma navagininha e tem que vai e uma outra do lado ainda é que podia passar né eu vou voltar a triste e passar se eu voltar a sair na carra bem eu tava passando eu quero um vai parar bem no meio uma eu quero saber onde tá aí essa planeta bonita bem que podia vir essa glock né opa pago é bom bom e aí podia vir a glockzinha ali humilde humilde é essa glockzinha humilde é exatamente ele é muito mais ouro eu acho que deu bom é nem se pagou com bônus é com bônus se paga vai bota duas humildes ou na esquerda na esquerdinha e umas imóveis tá humilde pô agora qualquer coisa que vinha acima de 30 dólar é lucro eita pô se pagou e aí é vai passar um pouquinho ali mas é isso e agora no meio no meio embaixo a luva manhã manhã redline aí redline pô demorou para lá aqui rapaz aí aí deu bom fala dela agora e tudo aí por cento e trinta e cinco eita porra que deu bom eu acho que deu bom ainda e vamos ver aqui o código lembrando rapaziada qualquer depósito use nosso código um e aí depois tô aqui 150 40 entre 46 muito quatro três e depois de 143 usentinho vai sair daqui o site no profite maroto em 32 e depois de lucro e aí depois de 143 então vai sair 32 no lucro mas eu tenho 185 então é quarenta é quarenta é quarenta e aí e Legenda por Sônia Ruberti